e aí meus amigos falando de eletrônica eu tô com uma placa y sus aqui de uma tv de plasma que tá com ci buffer estourado então eu vou tirar o cd outra placa essas que tem essa cola aqui um pouco menos que aquela silicone é mais fácil de tirar então eu peguei aqui primeiro sei e larguei acetona essa aqui acetona industrial e vou limpar o máximo que eu puder que eu essa cola que tem nele deixar o cd tipo novo aqui para depois retirar da placa porque se for limpar cola depois qualquer forçadinha você vai conseguir desalinhar os pinos daí dá bem mais mão de obra para acertar de novo então no lugar aqui os pinos estão soldados é mais fácil de de tirar toda a cola de volta deles tá largando a acetona ela ela limpa bem e daí uma escovinha vai passando e já tá praticamente limpo você uma ponta da agulha passa por todos os pinos aqui tentando tirar toda a cola da parte de cima da parte central e aqui a parte que tá tá junto a placa então esse é o primeiro passo esse eu sei que eu vou reaproveitar né por isso estou limpando ele bem já que eu não tenho sei novo desse não é muito grande a minha demanda então eu consigo utilizar assim de uma placa usada que os seis estão bons quanto mais limpo ficarem os pinos melhor eu acredito que já está cem por cento então agora vou mostrar a maneira que eu vou retirar o da desta placa eu tô usando uma sanduicheira aqui de pré-eater só para aquecer um pouco por baixo temperatura não é muito alto devido à distância da placa e vamos com a estação de ar quente está setada em 400 graus para tirar o sei subter ainda vamos nos para aquecer um 30 minutos Olha que sensibilidade AQI entra na pedra AQIheure na AUVA Abs decision AQI Aku Danci Soljud Danci Danci Descubra Confident Isso está tirado Agora a questão de fazer uma limpeza Mostrei Para reaproveitarmos Se for na outra placa Após um bom trabalho com Pincel E acetona Ele ficou praticamente Bem limpo Agora vamos Então aplicar Na placa Esta aqui é a placa que eu vou aplicar ele Está bem limpinha Lavado com acetona Então vamos pôr aqui no Pre-heater Vamos acertar Para o lado Essa placa não tem dificuldade Nenhuma porque Só se basear pela escrita Dos outros Já que tem mais Alguns seis na placa Então Centralizamos ele Eu vou largar um Um pinguinho com ferro de solda De um lado e de outro Agora ele Utilizando de uma lente Para ver bem o posicionamento Aí já vamos fazer o aquecimento E a solda Eu coloquei uns pinguo de estanho Nos cantos dele E agora Coloquei fluxo E agora eu vou Utilizar a estação da ar quente E agora eu vou Agora o servicinho É com ferro de solda Tudo em roda dele E logo após Fluxo E logo após A malha de soldadora Para limpar Só conferir se ele está bem alinhadinho E vamos para o próximo serviço Ele estava bem alinhado Eu completei ele com estanho Está todos os pinos unidos E agora eu vou largar fluxo de novo Com ferro de solda Eu vou tirar Todo Todo o excesso Que fica entre os pinos Vamos pôr Um fluxo aqui Vamos ver se dá-te De ver Eu vou tirar Um fluxo aqui Eu vou tirar Um fluxo aqui E agora eu vou tirar E agora eu vou tirar Lavar o fluxo e conferir. Desse lado ainda temos algo. E pôr para funcionar. Então aí está o C trocado. Vamos ter que passar. Pode ser um esmalte em color. Pode ser silicone. Ou até cola UV. Mas tem que ser passado em roda. Se a fábrica põe é porque precisa. Aquele isolamento. Porque nos dias de muita umidade ele faísca entre os terminais. Eu já vi faíscar. Então sempre após feito serviço vamos fazer aquilo. Passar alguma coisa para isolar. Como que eu descobri qual CI estava com problema? Injetando uma tensão nesse capacitor. Aqui estava dando uma resistência bem baixa. No capacitor. Aqui o positivo dele e o negativo. Então eu coloquei uma fonte. Aqui. E já vi qual dos CIs que estava aquecendo. Tirei ele fora. O curto saiu. Tudo certo. Vamos ver a TV ligada. Está ali a TV. Vamos ver. Dá aquele joinha. Inscreva-se no canal. E ative as notificações. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.